Vamos falar sobre essa... A Polícia Federal tocou fogo em diversas balsas no Rio Madeira. Isso não aconteceu aqui em Porto Velho, mais para o lado de Manaus. Você vai ver imagens, fotos e também imagens, tem imagens aí, vídeos, né? E nós vamos comentar sobre isso. Essa atitude da Polícia Federal pessoal, pessoal da bancada. O vice-presidente Mourão disse que ia acontecer, que ia realmente entrar para valer, para tirar de circulação esses garimpeiros. A opinião de vocês? Eu acho que eu tenho que começar com a opinião do vice-governador, ou melhor, do ex-governador, né? Daniel Pereira. Porque, como governador, ele sabia disso. E qual a sua opinião, Daniel? Vamos lá. Olha, eu acompanhei disso de forma... Eu correria para cima ou para baixo, não acompanhei exatamente. Eu só sei que as pessoas estavam lá no Rio e ouvi a declaração do presidente Mourão, que era muito complexa. Ele falou o seguinte, os garimpeiros que estão lá, na verdade, é o crime organizado que está lá para lavar dinheiro. Não sei se ele está certo, se ele está errado, até porque tem que ser cobrado é dele para saber se está certo ou errado. Provavelmente, ele tinha alguma informação para poder se embasar com relação a isso. É um negócio desagradável, porque você tem as pessoas que estavam lá, estavam na perspectiva de trabalhar, de produzir alguma coisa. Mas, por outro lado, o Brasil, ultimamente, tem aprontado tanto na questão ambiental, que eu acho que o Brasil não tem mais o direito de errar com relação a isso. E o mundo todo está de olho na gente, e nós, particularmente, o estado de Rondônia, qual a consequência disso? Nós temos dois grandes produtos que nós vendemos aqui. Nós temos carne bovina e nós temos soja, que é um produto que já tem grande quantidade aqui no estado, grãos de uma maneira geral. E se a gente sofrer um boicote de qualquer um dos nossos clientes, qualquer um dos nossos clientes, se a gente sofrer um boicote, o estado não aguenta dois meses, porque vai lá embaixo. A gente tem que pegar o estado e ir embora. Então, todo o cuidado com relação ao meio ambiente, ele é necessário e é prudente que a gente pegue e adote isso. Por outro lado, é bastante complexo, porque você ter o cara queimado o patrimônio dele, mas, por outro lado, se o camarada não tivesse agido de forma de afrontar, o patrimônio dele estaria prejudicado. Em resumo, é uma situação bastante difícil, e o que se recomenda é que respeite as regras de meio ambiente, porque aí ninguém vai ter prejuízo patrimonial e prejuízo material como nós estamos tendo. Seríamos, nesse momento, pressionados? O Brasil inteiro, o mundo inteiro está de olho na Amazônia? Estaríamos vivendo uma pressão, Samuel? Como bem frisou o eminente doutor Daniel Pereira, o Brasil é signatado em diversos tratados internacionais. Dentro desses tratados, cobra-se uma política efetiva, advinda do governo federal, isso independe de quem esteja ocupando o Palácio do Planalto, no combate às mazelas, crimes ambientais, priorizando sempre a fauna, flora e etc. E a minha solidariedade aqui a todos os trabalhadores, todo o meu histórico de luta, sempre foi estar na defesa do trabalhador. Deixo aqui minha solidariedade, mas eu faço um apelo para que os garimpeiros aí que se sentiram ofendidos, nas próximas eleições, pessoal, se organizem entre si, para que a gente só consiga mudar a legislação através de representatividade. E nesse sentido aqui, na fala do vice-presidente Mourão, ele foi categórico em dizer a Polícia Federal está cumprindo o que dispõe a legislação ambiental. E, mais uma vez, eu peço aqui bom senso, razoabilidade, para que a autoridade policial, da superintendência da Polícia Federal, do estado do Amazonas, que é onde foi a circunscrição, onde ocorreu o fato, possa ter bom senso e agir com proporcionalidade. Porque é lamentável ver o sonho de dezenas, centenas de trabalhadores que ficaram atônitos agora, sem esperança alguma. E a gente tem que ter esse olhar de bom senso e razoabilidade, como bem frisou o Daniel, no tocante às pressões que nós sofremos do mercado internacional, principalmente na aquisição e exportação de carne bovina, soja, e tantos produtos a qual o estado de Rondônia vende para o mundo. Não seria uma falha da fiscalização ou dos órgãos que deveriam fiscalizar, porque parece que se tornou banal. O que a gente viu ali foi diversas balsas. Não foi uma, duas, três, não. Foi muitas. Então, a impressão que dá é que estava uma festa. E cadê a fiscalização? Esse povo não sabia que estava agindo e que estavam fazendo aquilo que é errado. Será que a fiscalização não está atenta a isso, meu querido Moisés Cruz? Edivaldo, parece que aqui em Rondônia o governador liberou aqui o decreto 5.197 que autoriza a garimpagem no Rio Madeira desde que tenha a licença ambiental adequada, desde que esteja dentro dos parâmetros. Parece que aqui está autorizado porque tem um decreto do governador. Isso é um ponto. A outra questão, Edivaldo, quando a Polícia Federal toca fogo nas embarcações aí nas balsas, que estavam irregulares, não está também contaminando o meio ambiente? Não está acontecendo o crime ambiental, governador, né? Quantos milhões aí, ou milhares de óleo diesel não foi jogado no Rio Madeira? Quem vai investigar a Polícia Federal? Só um minutinho, só um minutinho. Solta o áudio desse vídeo aí. Dos garimpeiros aí, né? Solta o áudio. Vamos ver se consegue soltar o áudio. Conseguiu, não? Tá, pode seguir. Essa era a melhor medida que a Polícia Federal poderia tomar? Queimando e também já estava combatendo o crime ambiental e agora também passa a cometer o mesmo crime ambiental? Será que o Ibama vai multar a Polícia Federal por esse ato aí? Pessoal, aqui dentro da... do Paraná de Nova Olinda, são três aglomerados de balsa. O cara está chorando. O primeiro aí já tocaram fogo em tudo, pessoal. Perderam tudo. ver tudo queimando. E ainda não chegaram onde estão minhas balsas, não. Mas só Deus. Isso aí, mãe. De ferro. O rebocador está queimando tudo. É gente desesperada da beira. Não dá para salvar nada, cara. De ferro. Olha, o Moisés tocou num assunto interessantíssimo. Olha a fumaça que está subindo dessas balsas aí. Cuiu, por favor, seu comentário. Eu estava comentando aqui com o governador que é um tema delicadíssimo. É, todos nós, né? Mas, aí você ouve um, ouve outro e o Edivaldo me diz o seguinte. Foi permitido? Cadê a fiscalização? Aí o Moisés me vem, mas o governador liberou. Então, são essas políticas transversas e casuístas que levam o povo ao sofrimento e fazem com que as pessoas passem a acreditar em leis que não têm sustentação jurídica nenhuma na Constituição. E eu vou mais a trem. O governador recentemente liberou, diminuiu junto com as assembleias as áreas de proteção ambiental, as áreas ecológicas, e o Supremo lá em cima tirou. Então, são famílias que acreditarem que estão sofrendo. O Tribunal de Justiça daqui. Mas, se fosse chegar lá em cima, o Supremo manteria também. Então, eu vejo o seguinte. Aí, outro dia, nós estávamos discutindo se o Poder Legislativo pode fazer leis ou não. Deve. Não, o Judiciário. Era o Judiciário. Deve. Porque, em cima da insanidade desses legisladores e desses governadores que querem extrapolar o ordenamento jurídico constitucional, eles deveriam ser responsabilizados por isso. Porque, se é para responsabilizar, então, alguém por crime ambiental com esse fogo que a Polícia Federal botou na... Responsabilize o governador de Rondônia. Não, não foi da nossa área. Não foi no Amazonas. Sabe por quê, governador Marco Rocha? Porque o senhor autorizou um decreto. Então, por vias diretas, o primeiro responsável de tudo isso é o senhor. Se há que há esse decreto. Por quê? Como é que é? É importante ressaltar que o fato ocorreu na circunscrição do Estado do Amazonas. E o governador do Amazonas autorizou também? Não. Então, não tem responsabilidade. Mas o Marco Rocha não tem alçada lá. E a hora que entrar aqui? Eles estão vindo. É, porque está vindo. Eles estão vindo. Mas aqui está autorizado. Então, eu troco a minha fala por analogia. Então, eu acho que o governador Marco Rocha deveria dar um suporte para esse pessoal para que eles não tivessem nenhum tamanho de prejuízo. tentar lá em cima que não coloque fogo na nossa parte de Rondônia para não contaminar mais o rio, para não cometer mais esse crime ambiental, conseguindo com que desse um tempo para que esses garimpeiros retirassem o seu patrimônio de lá. Já que é a melhor maneira de minimizar alguma coisa. Daniel, se você fosse governador nesse momento, qual seria a sua atitude? Porque, na verdade, o que a gente espera, e você falou na sua fala, é que nós temos que ter líder, liderança. O que a gente espera nesse momento é que os nossos representantes se manifestem antes que aconteça aqui em Rondônia. Então, quando a gente tem acesso às imagens, inclusive muda o teu posicionamento. E a fala do pastor Moisés foi fundamental. Se eu estou combatendo um crime ambiental, eu queimar as embarcações com tudo quanto é tipo de equipamento que tem lá dentro, com minério, o próprio mercúrio que deveria estar por lá, diesel, aquele negócio todo. Então, não foi uma medida ambientalmente adequada. E o Estado, ele tem estrutura, ele poderia chegar lá com os equipamentos da Marinha, mandar os caras encostar lá no canto aquele negócio todo e rebocar e arrastar aqueles equipamentos. Isso é diferente quando você tem, por exemplo, não estou justificando quando se queima, mas quando você pega lá dentro de uma reserva florestal ou de uma área de preservação e os caras vão lá, tiram a bateria, aquele negócio todo, o cara não tem condições de pegar e arrastar. Mas dentro d'água, parceiro, é só encostar a embarcação do lado e falar, velho, está preso e você vai levar para aquele lado lá, igual você faz com o avião. Entendeu? Então, uma medida foi exagerada, foi uma medida desnecessária. Então, os garimpeiros que estavam garipando estavam errados e a ação do Estado para tentar corrigir um erro acabou cometendo um outro erro. Infelizmente, essas imagens aí são muito piores para o meio ambiente. Ele chama de acabalhada esse mesmo nome? Essas imagens aí são muito piores para o meio ambiente do que a presença das embarcações lá. O Estado tem que ter soluções mais racionais e mais salomônicas para resolver os seus problemas. Ok. Primeiro, quero agradecer aqui a nossa bancada de hoje por esse debate de alto nível que está hoje. Eu acho que é assim que se constrói. Nós precisamos realmente debater problemas e temas importantes para o Estado de Rondônia. Eu respeito muito você que está do outro lado. E atendendo...